Música Salve rapaziada, começando mais um videozão juntamente com vocês Então galera, amo que novamente na humildade prevalece como a gente não sai daqui né Eu vou pedir aí logo de início no vídeo, pra você se inscrever no canal, pra não perder nenhum conteúdo automotivo Deixe o seu like aí embaixo, que vai me fortalecer bastante esse vídeo, chegar a mais pessoas E deixe seu comentário aí, que estilo de vídeo que vocês querem aqui no canal, demorou? Tamo aqui novamente pra gravar, saber do Juninho de novo, do nosso parceirão aí, tá sempre com nós da Lowlife Tamo fazendo várias alterações, vocês tinham visto o vídeo dela montando porta-modo E já vai fazer outro tipo de alteração aqui do dia pra noite Bom, ela tava precisando de mais bateria, só tava com duas baterias de 150 amperes e uma de 175, não lembrar o certo E na hora que batia o grave, já tava cortando a bateria, tava cortando o grave Então mano, já resolveu logo de vez, já pegou mais duas baterias e colocou dentro do porta-modo Como assim dentro do porta-modo rapaziada? Aqui na nossa região, não sei na região do Goiás, faz muito o porta-modo com a bateria dentro do porta-modo embutido Na Saveiro, gabina estendida, só na Saveiro e gabina estendida que dá pra fazer isso Vou mostrar pra vocês como que é feito, o jeito que tá sendo feito E teve que fazer essa alteração pra conseguir caber mais bateria, porque na caixa já não cabia mais E não vai fazer adaptação pra bateria embaixo dela, porque também o risco é muito grande Ela anda muito baixo no chão rapaziada Aí rapaziada, como é que tá sendo feito o porta-modo mano? Ó, pra vocês verem Ele é tipo uma escadinha, tá ligado? Faz assim, assim Eu achei muito top Ele tá acompanhando a linha da Saveiro mesmo, tá vendo? Pega essa verminha Segura É rapaziada, voltei aqui com vocês Não deu nem pra me filmar direito Ele tirou o porta-modo de dentro da Saveiro E a gente tava mexendo, tava até ajudando a lixadinha aqui Bom, é o seguinte aqui rapaziada Vou mostrar aqui pra vocês Tá no processo Já lixou Já começou a passar a massa plástica aqui pra tampar todos os buracos do parafuso, né? Que fica, tá vendo? Ele foi passar a lixa aqui por cima Alisar tudo certinho Que vai ficar top Deixa eu explicar pra vocês como que tá funcionando isso aqui Bom, ali dentro do carro tá as baterias Tá tudo certinho Bom, tá feito dessa forma Aqui é pra passar os fios Passar aqui por trás, tá vendo? Por isso que é feito esse arredondamento aqui Aqui dentro do porta-modo é oco Ó o que vocês podem ver Então o que tá sustentando nele Essas duas laterais aqui Olha rapaziada Eu fui explicar o negócio ali pra vocês O porta-modo Giovanni foi limpar ali dentro Eu comi meio quilo de pó de madeira Deus me livre Tô fazendo essa instalação aqui no Golzinho Era o kitzinho que eu tinha até nessa aveira Só que a minha era digital de 1600 Ó Digitalzinho de 1200 Power on pra tocar A bateriazinha atrás do banco ali do passageiro O que vai ser aqui? 3 graves? Tampãozinho com 8 Tampão com 8.9 com a Twitter O brabo rapaz, você tá doido Eu quero ver essa caixa de 3 graves aqui dentro depois O que você tá arrumando aí, Matheus? Tá com a benção desse estanho aqui, sabe? Olha essa ligaçãozinho, rapaziada Que ele tá fazendo na ponta do fio Ele é a... Cristanho... Xinglingx Xingling? Marbara? Marbarato? É o Marbara Marbarato É o Shade? Shade? É, cheio de viadares Rapaziada, aí ó Pô, Shive negativo Vai faltar remotinho aí Rapaz, Hotstarzinho zero, hein? Aí Hotstar com grave painer Tem base, né? É fora de base, rapaziada É top Terminando a ligação aí, rapaziada Não vai terminar hoje não Porque também enrolado Deixa eu mostrar pra vocês o que vai ser ligado no gol aqui, né, mano? 869zinho Quatro par de 69 Dois par de Twitter Senenozinho Vai no tampão Tudo no porta-mola Tudo no porta-mola Não sei nem como que coube essa caixa aqui Caixinha de três graves, rapaziada Pugou Três trezentos e dez Topem tudo no duto Dutinho pequenininho aqui, tá vendo? E aí, como é que ela tá feita? Aqui só tá fazendo a instalação mesmo, tá ligado, rapaziada? Tava dando geral aqui na loja Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui O que que... Eu tava tentando explicar desse porta-mótulo aqui dessa saveira Dessa saveira do Juninho, né? Vai dar a lixada, fazer o acabamento Tudo certinho E por que que ela é assim, rapaz? Basicamente porque vai duas baterias internas Desse porta-módulo Ela tá com falta de bateria Que eu já expliquei pra vocês E aonde que eu vou... Aonde que ia colocar São no porta-módulo Eu tinha mostrado pra vocês Vai vir a banda aqui Nessa região Vai vir a usina aqui E o resto dos componentes tudo aqui em cima O processador vai vir aqui, ó Ele conseguiu fazer esse detalhezinho aqui, ó Elevado Como se fosse realmente um elevadorzinho aqui, ó Pra colocar o processador Aqui em cima E ele ficar um pouco mais elevadozinho assim, ó Pra ficar bem top Com aquela iluminaçãozinha dele Ligando os módulos tudo certinho Vai ficar chique Aqui vai vir um copo mega capacitor Vai sair piscando aqui E, véi, vai ficar rente Rapaziada, vai ficar rente Essa coisinha aqui da saveira, tá vendo? Essa bordinha aqui da saveira Vai ficar rente E é isso, rapaz De resto, é isso daqui mesmo Já conseguiu fazer uma boa parte já Hoje o dia inteiro Já foi basicamente pra pegar nessa saveira Pra fazer esse porta-módulo, né? Já tá tudo bem feitinho ali Só falta agora passar o fundo E começar a pintura dela Depois jogar o verniz por cima Montar tudo certinho Demais é isso, rapaz Mas olha aí É um novo estilo de porta-módulo Que muita galera não vai conhecer Muita galera não vai ver Como é que é esse tipo de porta-módulo, né? Tá aqui todas as foração Aqui onde foi passar todos os RCA Pra vir do processador E é isso daí, rapaziada Depois eu quero mostrar ele pronto pra vocês Pra vocês verem Que tipo de porta-módulo é esse Porque, na realidade Aqui na minha cidade Até tem bastante Até tem bastante saveira Montado com esse tipo de porta-módulo Mas o rumo de Goiás Belo Horizonte Todos esses rumos aí Onde tem trio goiano Menos BH BH não tem trio goiano, não Não tem esse tipo de porta-módulo Montado lá Então até mesmo Eu queria mostrar pra vocês Ter uma noção De como é feito esse porta-módulo Tô mostrando aqui O passo a passo Ele tá todo cru ainda Tá vendo? Tá tudo certinho Caso vocês tiverem dúvidas Coloquem nos comentários Essa bordinha aqui É feita separada Tá vendo? Feita separadinha Pra dar aquele acabamentinho Top Pra não ficar Que ele tem tudo lisão Reto, né? Ainda vai dar alguns acabamentos E eu quero filmar a pintura Desse porta-módulo Aí que rapaziada Juntamente com o Nixon Ryder Lindo aqui Modelo Basicamente vai ficar só nisso hoje Não vai montar hoje, né? Provavelmente se ele for colocar Dentro dessa aveira Eu vou mostrar pra vocês Como que ficou Mas ficou muito bem encaixado Tá fazendo furação Tudo das potências Amanhã eu vou vir aqui Se der Eu vou filmar pra vocês A pintura dela Vou até tentar Pintar um pouco também, mano Pra nós tentar aprender aqui Juntamente com o Giovanni Que é o meu professor aí, né, mano? Aqui também tá fazendo Um tampão aqui Não sei pra que carro que é Mas olha a pintura Que o Giovanni mandou Aqui nesse tampão, cara Eu curti pra caramba Ainda tá semi-finalizado Ainda vai pôr aqui Uma chapinha de acrílica aqui Provavelmente, né? Com um ledzinho Não sei o que eles vão arrumar Mas essa pintura Eu achei que combinou Esse aqui é um antigo Porta-módulo Que tava na saveira, né? Ainda tá até os RCA passados aqui E a caixinha dos led Mas é isso daí, rapaziada De resto, basicamente É isso que eu tô mexendo Na saveira hoje E espero que vocês Já estejam gostando aí Do videozão pesado aí E essa saveira aqui É aquele negócio, né? O trem nunca termina Porque o dono é enjoado Sempre quando começa A fazer alguma coisa Faz outra Fez a tampinha Do porta-módulo ali Pra colocar as potências Embaixo e não adiantou nada O dono falou Não adiantou nada Viu que deu falta de bateria Resolveu fazer tudo de novo Aí, rapaziada Tamo aqui em outro dia Já colamos aqui na casa Do Juninho Pra mostrar pra vocês O porta-módulo finalizado Juntando com aquele vídeo Que eu tinha gravado Como que iria ficar O porta-módulo E já tá aqui Totalmente finalizado Vou explicar pra vocês Melhor Como que ficou O que que foi feito E tudo certinho Demorou? Aquele dia foi enrolado Tô até aqui hoje Na casa dele Pra gravar esse videozão Pra vocês, tá ligado, rapaziada? Tô aqui Eu acho que já passou Quatro dias Já que foi montado Ela já tá tocando Já tá nos esquemas Mas isso vai ser em outro vídeo Ela tocando Sambugando no 12 A gente vai a um lugar Mais espacioso Pra colocar pra vocês Tô aqui em outro dia Já tá tudo montado Agora eu vou mostrar pra vocês O porta-módulo E como que ficou Demorou? Bora que vai O porta-módulo no lugar O porta-módulo feito Muita rapaziada Vai querer entender Por que que o porta-módulo É desse jeito É estranho, né? De ver Porque muita galera do Goiás Também não monta assim A gente é aqui de Minas Então tem essa Esse tipo de porta-módulo Que a gente costuma colocar Em muita saveira Aqui da minha cidade, rapaziada Monta esse tipo de porta-módulo Deixa eu explicar melhor pra vocês O porta-módulo É feito aqui, tá vendo? Com a chapa de MDF aqui Com todos esses detalhezinhos Essa bordinha pra colocar o LED A fita de LED E a maioria do pessoal Coloca o porta-módulo Até o final aqui Da Saveiro E coloca aqui no curvinho Como a suspensão ar da Saveiro É ali atrás O DVR dela É basicamente ali atrás Naquela moldurinha ali Então Se caso Acontecer algum problema Com a suspensão a ar Ou algo do gênero O Giovanni Preferiu fazer Esse porta-módulo Um pouco menor Mas com a mesma eficiência Que o outro Desocupando esse espaço aqui Tá deixando espaço aqui Pra quem quiser colocar Um porta-treco Tá vendo, rapaziada? Eu tô dando nomeada Aqui pra vocês Justamente porque Esse caso é problema Na suspensão a ar Consegue tirar ali E mexer Sem precisar arrancar Porta-módulo Demorou? Bom, aqui é o seguinte Deixa eu entrar aqui dentro Aqui dela Pra vocês verem Porta-módulo feito Com as mesmas cores Do forro de porta Foi tudo feito lá Na humildade Prevalença, rapaziada Por isso que eu falo Sempre fortalece o Giovanni Lá No Instagram No centro social Vou até deixar o contato dele Porque o cara é feira Fazer um porta-módulo Desse, top Basicamente Por que que fez? Basicamente As duas baterias Tá aqui embaixo Mais duas na caixa Então ela tá com quatro baterias A alimentação Tá até filezinha Aí todos os moldos Ficou cinco mil aqui em cima O processador Com esse detalhezinho aqui Tá vendo? Pra ele ficar levantadinho Aí ó Bem bonitinho Ele tem esse ressalto Não é igual as potências não Ele tem esse ressaltozinho Aqui ficou o capacitor Ele resolveu não fazer Com o pinzão aqui Aqui ficou a esteticãozinha Pros tweeter A sete mil ficou atrás Do banco do motorista E a usina aqui Que é o principalzão aqui Tá ligado, rapaziada? Basicamente ficou assim A centralzinha de LED Ali no cantinho Pra quem quiser mexer, né? Controla todos os LED Colocou os LED ali na porta Na coluna de porta ali Pra iluminar Quando tocar em algum lugar Essas coisas E já tem o LEDzão Sabugando ali Aqui também É que tudo, mano Ela tá cheia de LED Cheia de LED Por isso que a iluminação Daqui de dentro Tá top, velho Deixa eu ligar aqui Pra vocês verem Só como ficou Ligando aqui, ó Aí, tudo ligando Acendendo Lindo se tem tudo certinho Esse barulho mesmo, rapaziada Da Viking Barulhizão Aí, rapaziada Tudo ligadinho Tudo ligadinho Bonitinho Capacitorzinho ali A saúde Estou Tudo ligado Aí Ficou muito top Detalhezinho aqui embaixo Tá vendo? Tudo com LED passado Agora sim, rapaziada Eu curti bastante Não tinha desligação aqui Pra não fazer essa barulheira, né Eu curti bastante, rapaziada Bastante medo É, vai deixando seu like aí Se inscreve no canal E tamo junto Basicamente é isso Se vocês tiverem alguma dúvida Sobre o porta-modo Sobre alguma coisa Que foi feita aqui na Saveiro Basicamente o porta-modo Foi feito com a mesma pintura Dos forros e da caixa Com o mesmo tom de cor O mesmo grafite Pra não ficar desigual, né Aqui cabe até mais bateria Se eu fazer o porta-modo maior Acho que cabe até quatro baterias Não sei Não sei ao certo Porque eu não manjo muito disso Mas é isso, rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Compartilha com seus amigos E esse é o porta-modo Pesado da Saveiro Tamo junto E é nóis E é isso, rapaziada 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 E é isso, rapaziada